O que ela faz com a raba acaba com a minha vida Quando ela senta me hipnotiza Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Quando ela senta me hipnotiza Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia E ela tem cara de neném, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba? Acaba com minha vida Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba? Acaba com minha vida Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba? Acaba com minha vida Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida O que ela faz com a raba? Acaba com minha vida Mostro Lucas, meu patrão Lucas, tamo junto Ô doutor Médio, doutor Marcos Vinícius Chama Quando ela senta e hipnotiza Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Quando ela senta e hipnotiza Tem aquele beijo do tipo que vicia Quando estou com ela a gente não romantiza Putaria rola solta é dia e noite, noite e dia Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida Porque ela faz barraba, acaba com minha visa Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida Porque ela faz barraba, acaba com minha visa Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida Porque ela faz barraba, acaba com minha visa Ela tem cara de neném, mas não passa de bandida Porque ela faz barraba, acaba com minha visa Josenilto, Banco do Brasil Chama Tutuca novinha Vai, vai Chama, chama a pressão Revoada do ragão Chama, chama a revoada A revoada do ragão Vem descendo, trabalhando, chama, chama, chama Cura, cura Sexta-feira chegando, o piseiro já tá marcado Novinha tá me ligando e eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmateiro Sexta-feira chegando, o piseiro já tá marcado Novinha tá me ligando e eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmateiro Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Toma a sarrada na cara, mas vejo um rádio feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Novinha tu se prepara que tá feito desmanteio Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Toma a sarrada na cara, mas vejo um rádio feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Toma, toma, vá pro vá, que tá feito desmanteio Sexta-feira chegando, o friseiro já tá marcado Novinha tá me ligando, que eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmantel Sexta-feira chegando, o friseiro já tá marcado Novinha tá me ligando, que eu tô preparado Eu vou partir pra cima, novinha não tem apelo Do jeito que ela falou, vai ser grado desmantel Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Tô na sarrada na cara, mas mesmo é de feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Novinha, tu se prepara, é que tá feito desmantel Eu vou ficar daquele jeito, vou ficar daquele jeito Tô na sarrada na cara, mas mesmo é de feio Eu vou botar daquele jeito, eu vou botar daquele jeito Toma, toma, bato, bato, que tá feito desmantel Vem, chama Varedinha, vale Essa tá com nós Vai Chama Essa novinha quer botar silicone, quer andar de eitone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ano e cair na quem acredita, ela tem grana pra gastar Essa novinha quer botar silicone, quer andar de eitone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ano e cair na quem acredita, ela tem grana pra gastar Mas o segredo dela, eu vou revelar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar Se apaixonar E pra cantar comigo, o F5 do sertão, o rei da versão, tutu, que é papai Deixa tu rei, meu parceiro Essa novinha quer botar silicone, quer andar de eitone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ano e cair na quem acredita, ela tem grana pra gastar Essa novinha quer botar silicone, quer andar de eitone, mas não quer trabalhar Quer ser madame, quer dar um ano e cair na quem acredita, ela tem grana pra gastar Mas o segredo dela, eu vou revelar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, faz qualquer um se apaixonar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, faz qualquer um se apaixonar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar A sorte dela é que nasceu bonitinha, além de ser safadinha, ela sabe sentar Chama, chama pra dançar Para que atrevida Toca o vagão Não vou parar Chama, vai De te olhar Quero chegar E te chamar Chama, vai Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Chama a gatinha pra dançar Chama a gatinha pra dançar A pisadinha Não vou parar de te olhar Quero chegar e te chamar E te chamar a gatinha, chama a gatinha, chama a gatinha, chama a gatinha Pra dançar, chama a gatinha, pra dançar, rapizadinha Chamou, chamou É piseira que tu quer? Então segura Respeita Chama a gatinha pra dançar, chama a gatinha pra dançar Apesadinha, chama a gatinha pra dançar Apesadinha Olha o swing do raqueiro MD rapaz Ela toca em todos os paredões do meu Brasil Cotuga Aretão Nido Motors Essa aí tá com vaqueiro Apesadinha, o desprezo também tem retorno Olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez da minha vida Além do desprezo também tem retorno Olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez da minha vida Será que já bateu a recaída? Chama! Aí você vai ver Aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver Aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar bem com bebê Aí você vai ver Aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver Aí você vai ver E vai querer chorar e vai voltar bem com bebê Vai! Chama! Chama na bota! E no genário escurraga papai Aretão Nido Motors Esse toca o vaqueiro no dos E a lei do desprezo também tem retorno Olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez da minha vida A lei do desprezo também tem retorno Olha só você ligando de novo Não era você que tava decidida Falou que ia sair de vez da minha vida Será que já bateu a recaída? Aí você vai ver Aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver Aí você vai ver E vai querer voltar e vai chorar bem com bebê Aí você vai ver Aí você vai ver Quando me ver com outra você vai sofrer Aí você vai ver Aí você vai ver E vai querer chorar e vai voltar bem com bebê Ainda sempre vem trabalhando Meus compositores Luciano Silvanês Neguinho Cedês E Michel Raqueiro Vamos junto Chama! Chama! Respeita a firma que serve me ver, papai Como é que você tem coragem de falar que não me ama? É mentira Gente, ainda hoje você fez a mão comigo na minha cama Para que esse papo de querer terminar Não se passa nem um dia Você quer voltar É voltar É voltar E na verdade você só precisa entender Você nasceu pra mim e eu nasci pra você Ninguém precisa sofrer E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando Como é que você tem coragem de falar que não me ama? É mentira Gente, ainda hoje você fez a mão comigo na minha cama É voltar A hora é com esse papo de querer terminar Não se passa nem um dia Você quer voltar Quer voltar E na verdade você só precisa entender Você nasceu pra mim e eu nasci pra você Ninguém precisa sofrer E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando E é sempre assim, terminando e voltando E o amor desse jeito é pra mais de mil anos Chama! Chama na revoada! E a revoada do vaqueiro É bebê! É doce por olho E compreensão de menino Hoje o vaqueiro tá bebendo Voendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Foda o vaquejado Eu tô batendo senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Eu nasci e me criei no meio do mato Que a alegria era só me ferro Eu não sabia o que era amar De muito medo se apaixonar Foi aquela vaquejada que aconteceu O seu olhar se cruzou com o meu Posso dizer que valeu Ao invés do boi cair Quem caiu foi eu Posso dizer que valeu Ao invés do boi cair Quem caiu foi eu Hoje o vaqueiro tá bebendo Voendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Foda o vaquejado Eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Hoje o vaqueiro tá bebendo Voendo por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Foda o vaquejado Eu tô comprando senha Pra ver se eu bato com aquela linda morena Eu nasci e me criei no meio do mato E a alegria era só mexer com o gado Eu não sabia o que era amar E muito menos me apaixonar Foi naquela vaqueada que aconteceu O seu olhar se cruzou com o meu Posso dizer que eu a leigo Ao invés do roi cair, quem caiu foi eu Mas posso dizer que eu a leigo Ao invés do roi cair, quem caiu foi eu Hoje o Raquel tá bebendo, voando por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaqueada, eu tô batendo senha Pra ver seu bato com aquela linda morte Hoje o Raquel tá bebendo, voando por ela Escrevendo o nome dela em minha cela Toda vaqueada, eu tô comprando senha Pra ver seu bato com aquela linda morena Se não era amor, por que que você fez assim? Coração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Quando eu paro pra pensar Eu não consigo imaginar E perdi meu tempo contigo Aí foi castigo Você só me fez sonhar Me fazendo acreditar Que eu ia ser feliz contigo Aí foi castigo Aí foi castigo Se não era amor Por que que você fez assim? Coração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Quando eu paro pra pensar Quando eu paro pra pensar Coração de vaqueiro também sente dor Se não era amor Se não era amor Por que que você fez assim? Coração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Se não era amor Por que que você fez assim? Por que que você fez assim? Coração de vaqueiro também sente dor Mas já cicatrizou, tudo chegou ao fim Sucesso do vaqueiro Chama na volta meus ativos Onde que tá ficando de nós? Essa é pra se apaixonar O raqueiro também sabe falar de amor Tudo que eu sempre quis vou ficar com você Me faz sorrir Teu rosto, tua pele macia, teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Quem te amassou eu E sozinho fico te esperando Sou focado na maldita solidão Coração, coração, vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Não quero estar Sodinho nessa solidão Volta pra mim No meu coração Alô meu parceiro, gelo do forró Obrigado pela canção, meu nego Tudo que eu sempre quis foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Teu rosto, tua pele macia, teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Quem te amassou eu E sozinho fico te esperando Sou focado na maldita solidão Coração, coração, vem me amar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho Sozinho Nessa solidão Volta pra mim Volta pra mim No meu coração Volta então pra mim No meu coração Volta então pra mim Pra apaixonar os corações Isso é MD Mais uma pra falar de amor Isso é MD Tchau 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 Tchau